E aí galera, beleza? Eu sou o Beto e vamos seguir jogando Horizon Forbidden West. Se tu não viu os episódios anteriores, pô, clica aqui no cardzinho, cara. Tu tá perdendo a história da hora demais, tá ligado? E também na descrição vou deixar o link e aí tu pode clicar, se tu preferir clicar por lá. No último episódio a gente ficou de atrás do Poseidon. E eu já marquei ele aqui no mapa, é pertinho, razoavelmente pertinho. E eu já estou no meio, mais ou menos, do caminho, estou no meio do deserto aqui. Então vamos adiante. Já fiquei por aqui pra adiantar um pouco o vídeo. E não ficar vendo só caminhar pelo deserto, tá ligado? Tem até uma estradinha aqui, ó, já prontinha pra nós, ó. Ó, o deserto desse jogo tá lindo, mano, na moral. Olha ela pisando, a areinha levanta quando ela pisa, ó. Ah, muito da hora, mano. São as ruínas de Las Vegas. Você e Dom não devem estar longe. Que da hora! As ruínas de Las Vegas. Tá? É pra lá, ó, duzentos e poucos metros. A gente pode saltar daqui e usar o nosso planador. Eu já dei uma upadinha na nossa querida Aloy, tá? De leve, eu botei uma roupa nova, comprei algumas arminhas novas, nada muito... Ela não tá OP ainda não, tá? Usei, tá uma flash errada aqui. Ela não tá OP ainda não, mas ela já tá bem melhor. E pra poder facilitar um pouco a nossa jornada, né? Porque quando tiver uma máquina muito grande, não tô afim de ficar 45 minutos matando a máquina muito grande, né? Não adianta usar fogo contra ela. Eu vou marcar os inimigos só pra saber que tem. Caso eles venham nos atacar. Opa! Mas tem muitos inimigos aqui na volta, hein? Eu só queria ter passado direto. O que é aquilo ali, gente? Ah, ele tá num buraco que ele mesmo fez. Enfim. Opa! Tem um áudio aqui, ó. Boa, vai brincando, hein? Vou dar até mais uma olhada, ver se não tem mais nada por aqui. Tá ficando dia? Ah, não, uma tempestade de areia que tá vindo. Lá tem mais alguma coisa, ó. Gaya disse que eu encontraria o Poseidon aqui, mas essas ruínas estão expostas a intempéries. Muitas delas estão soterradas. Por ali, ó. Pode estar debaixo da terra. Se for esse o caso, posso achar um jeito de descer através de uma dessas estruturas. E isso, a perna da Eloy tá toda bugada. Olha ali. Olha ali. Dá pra puxar isso aqui, ó. Acho que me engana, jogo. E na moral, o que tu tá havendo aí, por favor, se tu não é inscrito no meu canal, clica no botão de inscrever, pô. Me ajuda aí, não custa nada. E se tu já é inscrito, ou se tu não é também, pô, deixa o like aí. Me ajuda aí um pouquinho, pô. Pô, pra mim ajuda demais, pô. Por favor. Já peguei mais um colecionável aqui. Pra me facilitar na hora da platina. Caso vocês não saibam, eu... Pretendo platinar esse jogo, tá? E... Fica ligado, porque eu faço lives terças e quintas. Às oito da noite, jogando Horizon, tá? Até platinar, depois eu vou jogar outra coisa e tal. Mas eu quero platinar esse jogo. Então, terça, quinta, às vezes sábado, depende. Porque sábado, às vezes, eu jogo multiplayer em cooperativo com meus amigos ou algum outro tipo de jogo, né? Aqui tem uma galerinha aí. Não tô afim de enfrentar eles agora, não. Onde é que eu tenho que ir, gente? Gente, não era por aqui? Será que é naquela ruína ali? Vamos naquela ruína, então. Quer dizer... Sei lá, pode ser em qualquer lugar, né? Não sei se é aqui não. Acho que não é por aqui, não. Ah, aqui tem um outro lado ali. Como é que sobe ali? Aham! Mas é aqui embaixo. Ah, não entendi a nada, hein? Acho que não vai conectar ali. Vai sim. Ah, eu não posso soltar o botão. Meu Deus. Puxa aí, Lói. E... Qual é? Puxa aí, pô. Ah! Ah, não tinha mostrado minha roupa nova, né? Ó, minha roupinha nova. Da hora, né? E eu tô com umas arminhas novas ali, mas nada demais, na verdade. Será que eu consigo borlar aqui o sistema e pular aqui? Acho que não dá não, hein? Ah, cara, não é aqui, com certeza. Vou sair daqui de dentro, que tá me dando um negócio já olhar com as paredes tão perto do meu rosto, assim. Vou dar um rolê. A gente deve achar em outro lugar. Salvar um aumento rápido. Pegar essa fogueira aqui pra gente ter um teleporte. Caso a gente precise. Viva Las Vegas! Tem água caindo de cima do prédio. Será que é coisa do Poseidon? Água? Preciso conferir. Alguém passou por aqui. Ah, aqui, ó. Coisa do... Coisa do Poseidon. Tem um baúzinho aqui, ó. Tem água pra caramba. Parece que tem algo por trás. Quase peguei eles. Foi por muito pouco. Pra se afogar, talvez, pros Zambaris, não. M-Morland. Acabou. M-Morland. Nem pensar que acabou. Então você vai morrer. Sozinho. Porque não vamos ficar aqui pra pescar o seu corpo. O que que houve? E então o destino do visionário estava em jogo. Escolheria ele a vida ou sucumbiria à ilusão mortal? Oi. Então, uma cidade antiga sob a areia. Mas inundada? De repente, uma lanceira nora apareceu. É, tá bom. Ah, hum... Catão, hein? Vocês não são exploradores comuns. Com certeza. O que é isso? Ah, eu... Eu chamo de bolha de mergulho. Essa é a versão 1. A 2 era a melhor, mas ela ficou presa na metade do caminho. Foi o tubo de ar. Você desceu nisso aí. Eu não espero que uma pessoa leiga compreenda. Porque isso é bem sagaz. Ah, desculpa. É só pra te lembrar. Você ficou preso dentro e quase se afogou. Só teria que ser portátil. Joelho de máquina, talvez. Precisaria de um filtro. Uma membrana sintética serve. Com um tubo ligado... Nossa, é gênio. Ela é uma estranha. Você tem nome? Eloy. Morlund. Agora já não é mais. Nossa, você é um idiota. Irarinho. Eu ainda tenho diagrama antigo por aqui. Eu... Ah, espera aí. Eu tenho umas perguntas primeiro. Muito justo. Parceira. Parceira? Ficou bolado. O que houve? O que aconteceu lá embaixo exatamente? Foi uma exploração sem igual. Uma chance de seguir os passos do meu avô. Abaixo dessa estrutura aqui há um enorme espaço, um domo protegido das areias. Construímos o elevador aqui pra entrar e sair facilmente. Uma engenhoca e tanto, eu devo dizer. E não é fácil... Tá. De novo. O que houve? Lá no fundo. Vimos o tesouro que o meu avô descobriu pela primeira vez. Imagens pintadas no ar pra cada descrição. Mulheres dançando. Moedas e jogos. Las Vegas. Promessas de jackpots. Eu sei lá o que é isso tudo, mas deve ser muito bom. Mas aí... Algo deu errado. Todas as imagens ficaram náuticas. Ondas passaram por elas, até peixes. Como um subaquático estranho sonho. O sonho do Poseidon. Sim. Bem. De repente, houve um rugido terrível. Então, uma explosão de água irrompeu do chão. Explosão de água? A água começou a jorrar do chão e inundou o lugar todo. Será que agora... ...que a gente consegue aquele negocinho que a gente fica embaixo da água infinito? Vamos como faísca e subimos por pouco no elevador quando uma onda quebrou embaixo de nós. Abalado, mas animado. Eu construí as bolhas de mergulho versão 1 e versão 2. Eu tentei descer em cada uma e quase me afoguei das duas. O Abadant está muito bravo. Ele acha que eu estou louco. Mas eu não posso desistir agora. Eu já cheguei longe demais. E esses âmbares, eu juro que eu vou pegar. Bom, talvez eu possa ajudar. É. Talvez você possa. Ok. Que raça. Que piada, hein, amigo? Ok. Por que você está aqui? Acho que ele já explicou, né? Sem besteiras. Gosto disso. Um templo. Um âmbar. Isso aí tem cara de lixo. Agora, sim. Mas, com a devida fagulha. Essas criações magníficas dos antigos pintam quadros hipnotizantes no ar. E as ruínas abaixo de nós estão cheias deles. Um banquete indescritível para os nossos olhos. Como o meu velho avô me prometeu. É, ele já tinha meio que explicado, né? Beleza. Vambora. Tem uma cápsula de ar comprimido intacta na versão 2, mas, como eu disse, ela está presa no fosso. Se você voltou com vida, eu devo conseguir nadar até lá embaixo. Tá bom. Quanto às outras peças, o Stemur viu um rebanho ao sul daqui que deve ter o que precisamos. É pra já. Ótimo. Volte quando tiver o equipamento. Boa caçada. Olha aí, irmão. Máscara de mergulho. É! Colete as peças. Coletar as peças. 242 metros pra lá. Vamos dar esse rolê, então, né? Mais um drone. Eu peguei um drone desses daqui em live. Eu vou pegar ele de novo. Ele deve cair aqui. Ele deve cair por aqui, não? Deixa eu ver. Lá, ó. É lá em cima que eu tenho que pular nele. Eu peguei um desses... Opa. Ué, caí aqui. Boa. Eu pulei em cima de um desses drones quando eu tava em live, fazendo missão secundária. Parei isso neste momento só pra gente aproveitar que a gente já tá aqui já, não perder essa... Ah, tô sem espaço. Mas o depósito tem. Bora, Lói! Ele tinha parado aqui, né? Cadê o drone? Tá lá, ó. Ali, ó. Não! Ah, não tô acreditando, mano. Puxa vida! Vamos de novo. Agora vai. Beleza. Opa! Dá pra subir no alto daquela torre lá também. Vamos ver onde ele vai parar? Que daí eu pulo. Vem aqui, ó. Aê! Te peguei! Você vem comigo! Isso, desce! Agora é só pegar os dados do drone. Pronto! Caraca, mano. Tá cheio de item nessas ruínas aqui. Aí vou eu! É pra cá. Cadê as pegadas? Vem cá, passarinho. Onde é que estão os outros itens? Tinha mais itens aqui. Ah, aqui, ó. A pedrinha aquela. Boa! Cadê? As pegadas dos bichos. Pra cá? Caraca, mano. O cara falou que tava aqui, mas não tô vendo as pegadas. Ah, será que é isso aqui? Opa! Será que é tipo isso aqui? Ia ter que seguir as pegadas? Matanhar me levando aqui pra dentro de novo. Será? Deixa eu acender essa fogueira, só pra pegar o... A viagem rápida. Viagem rápida. Alô! Rebanho! E agora? Vou pros dois lados. Não, ainda tá apontando pra cá, ó. Olha essa tempestade de areia. O bagulho tá irado, mano. Na moral. Ok. Lá pra frente. Beleza. Subimos aqui, é. Cara, eu realmente não estou achando as pegadas dos... dos bichos. Ah! Ah! Caraca, foi onde eu tava, quase. Ah, mas eu segui lá pra direita. Era pra esquerda aqui, ó. Aparece. Preciso guardar pra depois. Isso aqui, ah. É o rebanho. Devem ter as peças que eu preciso. Ah, estão ali, ó. Nossa, mas tem até voador. Tem uma tempestade de areia. Fez uma espiral. Ótimo. Eu não lembro. É gelo? Não, é fogo. Nossa, morreu fácil, hein. Ok. Vou chegar ali, metendo a flechada neles. Azar. Deixa eu criar essas flechas aqui. Ok. Ah, flecha de fogo. Errei! Vamos, vamos. Toma aí. Tá. Ferrou, ferrou, ferrou Eu não tenho flecha elétrica Aí Nossa, calma aí, calma, sai Meu Deus, meu Deus Corre, Eloy Caraca Tocar flecha de gelo nele, azar Não, é fogo mesmo Ferrou Nossa Não dá Meu Deus Pronto Tá Tá O que foi? Devo achar um joelho em uma delas Talvez nessas aqui Pô, foi complicadinho, hein Não vou mentir Não vou mentir Tá Não sei se nós pegamos Ela não falou Pegamos aqui, achamos tudo Pelo menos eu não ouvi Então vou entender como se a gente tivesse pego Tem mais máquinas lá em cima Enfim Deixa eu pegar umas plantinhas medicinal aqui Porque gastei, hein Ô, louco Dá pra subir ali A areia tá machucando E ir voando, hein Quem sabe Ué Ó Beleza Ela é muito boca brava, né Mentira Mentira que não tem nada aqui Ah A máquina tá comendo a outra lá Pegando as peças Que vista, hein Meus amigos Irado demais Ah, tem o drone ali Ué, mas eu já peguei aquele drone ali Tá viajando Lá Vambora Acho que é agora que a gente faz o nosso Negocinho aquele pra Pra poder Ficar embaixo da água infinita Tá ligado? Igual a gente viu nos trailers Peguei Peguei Tem que descer ali pra pegar o que ele pediu, né Deu certo Peguei a cápsula de ar comprimido Deixa eu ver se ele me vende alguma coisa Talvez Melhor eu voltar pro Morland Uma lista de 50 Pessoas O que a gente faz A gente precisa de Umas três dúzias de barris Escura Talvez Não Não Pra ele Seiva do catador Você vai Dar uma festa? Tô orçando O funeral do Morland Graças a você Ai, mas faltava Tão pouquinho Esse cara Tá muito louco Esse maluco aí Deixar toda essa baboseira pra trás Aí Você aparece E atiça Essa ideia De jerico Vai dar tudo certo Já ouvi isso antes Vou te deixar Faz um favor Deixa a gente Ah, eu só queria ver Se tu tinha alguma coisa pra vender E agora Eu tô sempre disposto É isso Só que só vim ver Se tu tem coisa pra vender Irmão Não quero nada Além disso não Poxa vida Eu estou procurando Alguma arma Que me dê flechas Explosivas Algum arco Que tenha flechas explosivas Esse aqui Esse aqui até Tem os discos Né Mas Mé Bora Bora falar com ele aqui Como eu posso te ajudar Sócia Sócia Achei que ele Que ia criar pra gente Mas a gente vai criar Então Ok Eu tô ligado O que você tá procurando O mesmo lá embaixo É difícil de explicar Algo que causou um defeito No mecanismo que controla A cidade antiga E deve ter provocado A inundação Eu achei que a inundação Fosse nossa Que nós acionamos a armadilha Não sei como nos detectaram Como eu disse As luzes dançantes em volta Mudaram Viraram Vida marinha Houve um brilho vermelho E o rugido Da água Aumentou Espera Luz vermelha? Sim Uma luz vermelha De um ponto Perto da grade do chão Por onde a água Irrompeu Como um farol Ou um alerta Valeu Talvez ajude Bom Espero que sim Boa sorte lá embaixo Valeu sorte Entrando no clima Entrando no clima Boa É isso Meus amigos Olha aí Toma Estamina infinita Embaixo d'água Vambora Bora Ali ó Legal Agora tem outros lugares No mapa Que a gente vai poder Acessar Tá ligado? Tem alguns lugares No mapa Que não dá pra gente Acessar Porque a gente Não tem fôlego O suficiente A gente pode usar O que flecha Não Beleza É Zelutinhos Né Amigos Zelutinhos Vou ficar usando O sonarzinho Tá ligado? Ali eu já Ali eu já Peguei Luzes Luzes náuticas Deve ser obra Do Poseidon Olha o dragãozão Olha o dragãozão Aqui mano Que fera Caraca Ô mano Muito irado Na moral Vamos lá Embaixo Parece uma saída O Poseidon Tá em algum lugar Lá embaixo Preciso descobrir O que ele esconde Uma roleta é isso? Eu tô usando O foco Pra ver se a gente Não acha nada Caraca mano Muito fera Escadinha rolante Aí a gente Veio dali Mais ou menos De cima E a gente Vai pra saída Ok Nossa Que irado Passou pela parede Atravessou a parede Mas irado Atravessou a coluna Aqui Que irado Corta a mares É o nome Vulnerável a fogo E água Eu quero ver Do que que ela é Com o que que ela Qual é o ponto fraco Não é gelo E elétrico Faz sentido né Vamos ali ó Zé lutinhos né Meus amigos Nossa mano Tá muito lindo Tá muito lindo o bagulho Mais d'água Irado demais Na moral Corta a mares É o nome dessa máquina Muito legal Ok Olha um astronauta gigante Caraca Tem muita coisa aqui Calma aí Calma aí Calma aí Gente Lá tem uma coisa Bem longe Eu vou lá primeiro Depois eu volto Porque ele tem muitas coisas E também pelo que eu vi Tem alguns inimigos Só que Até onde eu vi A gente não consegue Enfrentar os inimigos Embaixo d'água Olha o tamanho Desse lixo Nossa Ele se mexe A água se mexe Tá ligado Aí nos empurra Calma aí amigo Deixa eu pegar aqui O bagulho aqui Beleza Olha isso Ah não sei se é ele Que tá fazendo isso não Acho que é só A correnteza mesmo Tirado Ali ó Vai Eloy Nossa mano Ela não vai Tá ligado Caraca Ela não tem força Cara Eu só quero chegar ali Cara Eu não consigo A água A água tá empurrando Muito pra trás Mano Que isso Ok Ok Será que então né Olha na luz vermelha Que ele falou Examinar 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 Não consigo Não consigo Deixa eu subir aqui Tem inimigos Tem inimigos ali Melhor usar munição De choque Como assim usar munição De choque A gente não tem como Atirar embaixo d'água Menina A gente não consegue Usar nada Embaixo d'água Não sei se tu lembra Ah Ah Eu tenho que achar O Poseidon Primeiro Com certeza Essa água Vai baixar Algo do tipo Tá ligado Vamos lá Achar o Poseidon Primeiro Então Tem uma caixa Aliá Talvez faça parte De alguma cicina Vai lá Procuro Poseidon Não deu Agora eu vou lá Investigar a luz vermelha Eu acabei de sair de lá Moço Poxa Acabei de passar Ali Vamos lá É eu acho que vai Baixar o Alerta Alagamento crítico Detectado Controles de drenagem Automática Offline Para fazer uma Drenagem Emergencial Reinicie um No primário E secundário Da bomba Manualmente A drenagem Pode então Ser ativada Na estação De manutenção De bombas Se eu ativar Essa drenagem E a água Toda secar Vou poder Enfrentar A máquina Fora d'água Pelo visto Preciso reiniciar Dois nódulos De bomba Primeiro De acordo Com o mapa Ao sul daqui Deve ter um Ponto de acesso Ao primeiro Nódulo Ao sul Para lá Então Procura o nódulo Primário Da bomba Onde é que está Esse nódulo Ponto de acesso Ele deve me levar Ao madrô Da bomba Não Tu não me viu Tá O bom e velho Esgoto O famoso Esgoto Mais para baixo Ou não Beleza Beleza Bora Vamos tirar Vamos tirar a água Daqui Pronto Um nódulo Já foi Melhor andar de volta E achar o ponto De acesso Ao segundo Nódulo Para baixo Para baixo Para baixo Aqui também Não é Não É para lá Mesmo É de volta Meu Deus Entra no buraco Aí De acordo De acordo Com o mapa Devo encontrar O segundo Nódulo Do outro Meu Deus Ele vai me ver É fraca Contra-choque Pois é Mas ele não pode me ver Senão eu estou frito Tá Olha eu Fugindo dos galhos Para poder enxergar Melhor que a cabeça Assim Tá Ninguém me viu Não Bora aí Loi Pô Tá dando Um nervosinho Tá Tá dando Um nervosinho É aqui Embaixo Por onde é que entra Aqui Não é aqui Meu Deus Meu Deus Eu vou morrer Aí Deve me levar Deve ser pra cá Deve ser pra cá Aí Áudio Como é que eu sou Minha amiga Aqui Deve ter uma escada Deve ter uma escada por aqui Aqui ó Tem água nas botas Tem água nas botas Pô Você tá submersa Amiga Não tem como não ter Também né Deve ser Agora vai dar Agora vai Vamos ver se adiantou Agora vai Eu acredito Beleza Já acessei Os dois nódulos Agora só preciso Ativar a drenagem Emergencial Na estação De manutenção Pô Tá ficando complexo Hein Caindo Com estilo Vamos lá Ai ai Tá tudo bugado De acordo com o mapa Devo encontrar a estação De manutenção Na área sul do domo Não Não Em Filho Risos Filho 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 e isso vai embora e não vale olhar para trás em e bora É lá em cima Por cima aqui Não é, né? Por cima ia ser fácil demais É ali, ó Pegar essa pedra aqui Beleza Como é que eu entro? Ué, não tem porta? Ah, tudo bem Entendi que eu tenho que entrar Mas e aí, onde? Eu já vim aqui, ó Ah Por aqui, amigo Por aqui Beleza Ótimo Litear um pouquinho É por aqui? O que é, hein? Oi Isso parece promissor Deve ter um console aqui Bora Achei Hora de drenar essa água Agora vai Mas eu queria saber Pra onde é que vai drenar essa água Prontinho É isso Agora já posso enfrentar aquela máquina Que protege a porta do outro lado do domo E depois que eu passar por ela Eu vou botar as mãos no que tá do outro lado da porta Você e dom Não dá pra sair por aqui não, hein? Ah, mentira Que eu vou ter que ir nadando Bom, mas agora Eu posso ficar infinito embaixo d'água Então não tem problema Não tem problema Show de bola Cara, que irado, hein? Pô, a gente liberou toda essa área aqui Pra poder andar agora Eu já enfrento elas aqui, né? Pra não me atrapalhar Enquanto eu batalho com as outras, né? Ih, aquela ali Essa aqui é brava, tá? Toque e fogo, hein? Eu não tenho a flecha de fogo Aqui Não consigo fazer a lacerante Não! Ai, ai, ai Peguei as palhaçadas Eu não tenho a flecha oi oi tá tinha mais uma máquina por aqui não tinha cadê ela tinha mais uma das pequenininhas aqui vai para o depósito e tinha mais uma eu tenho certeza cara a faixa antiga beleza cadê É, nós temos que enfrentar a catamaré, né? Te esconde! Anda, anda. Oh, foi você? Foi você que baixou as águas? Sim, mas tem um outro problema. Aquilo tá no meu caminho. É, não é seguro pegar os âmbares com aquilo por perto. Quando os aguerridos aventureiros viram a besta, eles sabiam o que tinham que fazer. O quê? Ficou louco? Fica quieto. Ela salvou a exploração. Ok, então. Vamos lá, nós temos que enfrentar ele. E comecem a atirar quando eu atacar. Olha isso, mano! Que irado! Vou construir algumas coisas que eu acho que eu vou precisar. Ok. Acho que fogo não vai ajudar, mas eu já deixei criado. Gelo eu sei que ajuda, então vou criar mais um desse. Eu vou começar fazendo isso. É isso! Meu Deus! Calma, 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 calma. Não, Eloy! Não vai pra água, não! Nossa senhora! Nossa senhora! Ferro! Meu Deus! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Nossa senhora Cara, esse bicho é muito bravo, tá? Acabou Chega, chega, chega Agora o bicho vai pegar pro teu lado, irmão Nossa senhora Caraca, mano Que bicho chato de ganhar, mano Meu Deus Mas eu ainda acho o tirânico Aquele mais difícil Ok Gostei, tem alguma peça que eu deixei pra Que eu não peguei Suporte de gancho Porta do abrigo É, acho que eu peguei tudo Da hora E aí, meus amigos Irado demais Isso que bem Isso Você Conseguimos Todos os âmbares que poderíamos desejar E tudo graças a você Muito Emocionante Mas será que a gente pode Sabe Pegar o que viemos buscar E sair antes que Mais alguma coisa Dessas Apareça de novo Calma, calma Contador de carros Relaxa e festeja um pouco Embora talvez Seja melhor Deixar nossa amiga Ruiva E ir embora Creio que ela tem algo A fazer aqui Não tem, não? Tem É claro Precisa de ajuda? Eu me viro a partir daqui Muito bem Vamos começar a levar Alguns dos âmbares pra cima Grita se precisar Obrigada Que da hora, mano Pô, eu gostei muito Dessa missão, na moral Vamos procurar Poseidon Deixa eu pegar aqui Onde será que tá? Hum Era naquela porta Que eu tinha visto mesmo Era aqui que tava o bicho Ah, dando rolezinho aqui Talvez protegendo a porta Ah, ali é Poseidon tá em algum lugar Do outro lado dessa porta Hora de levá-lo pra casa Vambora Vambora Ok O Poseidon deve tá se escondendo Em algum tipo de processador Preciso achar um console Preciso achar um console Pra ter acesso a ele Vamos lá Pronto Acho que consigo usar aquele console Hackeados de novo Hackeados de novo Vambora 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 Ótimo Ótimo Volte ao posto do elevador Era lá onde a gente desceu O mérito deles também O mérito deles também Vambora que eles fizeram Que irado Que irado, mano Ah, muito show Enfim Vambora Vambora que a gente tem que levar A bola pra Gaia ainda Temos que levar Poseidon pra Gaia E não para de cair água Ótimo 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 Ô meu Olha Tudo Que eles criaram Tipo de De 3D Tá ligado? A modelagem De tudo isso aqui, cara Olha o trabalho Que deve ter dado Fazer tudo isso, cara É muito detalhe É muito detalhe Meu Deus Não é aqui que sobe não, né? Tem muito detalhe Nas coisas Olha o dragão Enrolado aqui, ó Show Não sei se era por aqui Mas deu certo Ah, podia ter só subido as escadas, né? Mas eu tinha que fazer o mais difícil Não dá pra fazer o mais fácil, não Dragão Ah, ali tem uma escada, ó Tinha uma escada aqui E Ai Aê Vambora Por aqui Ah, isso aqui eu já li, né? Na hora que a gente tava vindo Ah, aqui o posto do elevador, ó Um elevador O Morlund deve ter construído isso antes da inundação Ah, tá Assim eu não teria que escalar de volta Imagina, o Hernani construiu nesse meio tempo aí Enquanto a gente tá Esvaziando aqui o Las Vegas Melhor ser o equipamento em uma bancada Deixa comigo, jogo Pegar aqui isso aqui Pegar os itens que estão aqui, né? Também não vão dar mole, não Nossa Ah, o show que o meu velho avô sempre quis E tem mais Seu sonho realizado O legado de seu avô mandido Nosso herói contemplou o mar de luzes do deserto E chorou por sua boa sorte Quando eu vi os âmbares quando criança Eu jamais sonhei que poderiam ser assim Obrigado, Eloy Nada mesmo Você achou o que tava procurando? Achei E agora preciso seguir viagem Volta quando você puder Eu tenho grandes planos pra esse lugar Achei que quisesse levar seus espetáculos com o âmbar lá pro Veio Ah, não Esse é o show Ah, você consegue imaginar? Gente de toda a Terra Vindo aqui pra apreciar tudo isso Além de Comida e Um bom lugar pra ficar Ah Sem mencionar os vários locais de entretenimento Não se esqueça Dos jogos de azar Caco serão ganhos lá Com certeza Um novo sonho Uma nova Las Vegas, né Espero que vocês consigam Até, senhores Essa exploração Vai entrar pra história E graças a você Nossa, mano Que irado que ficou Olha isso, mano Caraca Ficou muito legal esse lugar, mano Que isso Deixa eu subir aqui mais um pouquinho Olha isso, cara Muito da hora Volte à base Cara, são mil e oitocentos metros Não tem condições Da gente ir a pé Eu vou fazer uma viagenzinha rápida Aquela viagem rápida maroto Vambora Viagem rápida é realmente rápida, né O bagulho é Conta Conta fofoca Isso mesmo Só se você não se chatear com isso Fica tranquila Eu não vou beber seu sangue Ou seja lá o que os orientais achem da gente A chacina na embaixada Não era uma luta sua E mesmo assim Você ajudou os delegados E o nosso chefe Lá no bosque No que me diz respeito Você não é inimiga dos Tenecf Mas você vai precisar de ajuda Se quiser sobreviver Nas terras dos clãs Sendo batedora Eu vejo e ouço muita coisa Posso falar delas pra você Olha a fofoqueira Olha a fofoqueira Conta aí Valeu, amiga Valeu É aqui que sobe Abre porta Ah, deixa eu ver se funciona agora Pera aí Foi você, Gaia Sim Reaproveitei as telas Pra rastrear os caldeirões Dos quais você obteve dados Ó Agora a gente vai poder converter Algumas máquinas, ó Catador Esse aqui ainda não, né? Mas o galhante já dá Esse aqui já dá Ok 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 Por enquanto é isso Depois eu vou atrás dos outros materiais Cadê o Kotalo? Tem sombra de vida Onde é que tá a Gaia? Ah Pelo visto alguém trocou as coisas de lugar aqui O que é isso? Eloy Vejo que encontrou o seu quarto Seus companheiros consideraram que você gostaria de ter um lugar só seu Que gentileza da parte deles Agora a gente tem um quarto só nosso Ok Colocar pingente Já tem meses que eu levo o pingente da Elizabeth comigo Mas já que vamos ficar um tempo aqui Acho que é um lugar seguro Pra deixá-lo por enquanto Tá bom Beleza Bora lá falar com a Gaia Ô Gaia Seja bem-vindo, Eloy Já vou falar com o tu Era aí que eu achei dois drones, ô Gaia Segura aí Erro Não há dados Aí Ok Uma excelente opção Vou colocar esse Isso aqui é só pra deixar visualmente É, era, é um jogo Ok Bom Vamos entregar o porcelain Recuperou o Poseidon O troféu conquistado Ok Já vou descer Eloy Consegui destrancar mais algumas das salas da instalação Oi Gaia Sou eu Olá, Eloy Gostaria de continuar nessa conversa? Na verdade não, né? Como ando, Kotalo? Eu detectei que a perda do braço ainda é dolorosa para ele Já Na tentativa de amenizar isso Nós conversamos sobre uma possível solução Que legal! Ele vai querer lhe explicar os detalhes Solução? Eu vou falar com ele quando puder Que da hora Como estão as coisas por aqui? Zoando estudando a morfologia das deusas raiz Na tentativa de entender a doença delas Sem as habilidades de Efesto Não serei capaz de corrigir a programação das máquinas Porém Zoe e eu temos esperança de encontrar uma outra forma de curá-las Isso, não desistam Qual é o estado da biosfera? O sistema de terraformação continua funcionando? De certa forma O sistema de terraformação nunca parou de funcionar A diferença Após a queda da minha predecessora Foi a falta de uma inteligência central administradora Para monitorar os agentes robóticos E designar tarefas Por causa disso Erros se acumularam E com o tempo A biosfera gradualmente se desviou Para uma rota inevitável de destruição Nos últimos meses As perturbações na biosfera Ficaram óbvias Mas esses fenômenos sintomáticos Só servem como um mero vislumbre Dos complexos ciclos em aceleração Até a calamidade ambiental Que agora leva a biosfera da terra ao colapso Você não pode fazer nada para impedir Se você trouxer Éter Oceidon E Demeter Para mim Eu poderei improvisar Modestas correções Em partes do sistema O clima vai melhorar A água será purificada E a infestação das plantas diminuirá Porém as correções Não impedirão o colapso Somente ganharemos mais tempo Só com o Efesto Serei capaz de projetar E construir agentes robóticos Para reverterem em definitivo O dano ambiental acumulado Todos os esforços Têm que ser para esse fim Ok Vambora Deixa quieto Como quiser Fique bem, Eloy Valeu, Gaia Tela preta do nada Mas tudo bem Dá o azar ele daqui Ah Falar com a Beta, não? Parabéns, Isaac O papai ama muito mesmo Esse garotão Ela encontrou aquela gravação Dos dados do seu foco Ela tem assistido bastante Acho que ajuda ela a se acalmar Sabe, eu assistia muito esse também Sempre que precisava espairecia um pouco O papai ama muito mesmo esse garotão Mas você tem alguma coisa para me dizer? Vim conferir como ela estava Enquanto você estava ocupada E começamos a conversar Né, Beta? Ela tem pensado sobre como capturar a Efesto Estudando os dados que Gaia deu para ela Mas a gente começou a falar sobre outras coisas também Sabe Começando a se conhecer Entende? Então ela me disse Ela está com a cara meio marcada Parece ser meio diferente do restante Tilda Você viu ela No centro de testes Hades Prossiga No caminho para a Terra Os lentes nunca mostraram o rosto Meu cuidador servidor dizia que eles eram meus Benfeitores E prometeu que ia me apresentar a eles Quando eu aprendesse mais E então? Um dia Um canal de dados surgiu Na tela de treinamento Nele A Tilda estava me esperando Numa réplica virtual de uma casa Na colina Com vista para o oceano Um lugar lindo Ela me mostrou Pinturas Livros Mídias A gente se encontrou em segredo Muitas vezes Mas um tempo depois Ela sumiu Você sabe por que Peppa Eu achei dados Sobre a Tilda No centro de testes Hades Acho que ela era A ligação entre Farzinite e Zero Dawn Ela conheceu Elizabeth Sobeck Isso eu sei Talvez ela tenha Entrado em contato por isso Que loucura O que mais você sabe Sobre a Tilda Ela Gostava de falar Sobre pinturas E sobre ela mesma Ela chegou A falar sobre a vida na Terra Sobre ter se juntado Aos Inits Algo do tipo Ela não costumava Falar dela mesma E não gostava Quando eu fazia Muitas perguntas Mas eu acho Que na Terra Ela era uma Programadora experiente Já que ela fez O canal de dados Sem que os outros Inits notassem Você tem mais Alguma informação Sobre ela Que a gente possa aproveitar Ela foi a primeira Pessoa real Que se deu ao trabalho De falar comigo Eu não fiquei Avaliando os pontos Fortes e fracos dela Tá nervosa Você disse que a Tilda Te contatou Usando um canal de dados Surgiu na minha Tela de treinamento Como se fosse uma tarefa Quando eu abri Eu notei uma série De erros intermitentes Então eu vi Que eles formavam Um código transposicional Instruções Pra abertura De um novo espaço virtual Quando eu entrei A tela de treinamento Desapareceu No lugar dos professores Holográficos E arquivos Tinha uma Recriação perfeita Da casa dela E tenho certeza Que outros Inits Nunca souberam disso Pra eles Parecia que eu ainda Estava treinando Empenhada Sozinha Ok Então esse espaço Virtual secreto Era uma casa Com vista pro mar Dava pra ver a espuma E ouvir as ondas Quebrando nas pedras E gaivotas Cantando lá fora A Tilda Tilda tinha quadros Com as pinturas Favoritas dela Que ela mudava De acordo Com a iluminação Tinha uma poltrona Que ela gostava Ela se sentava Pra admirar a paisagem Enquanto eu via as coisas Passávamos horas Naquela casa E eu nunca queria ir embora E a última fala E deixava você Acessar arquivos Quando nos viamos Ela mostrava uma pintura Acho que era Holandesa As obras favoritas dela Eram do século de ouro Dos Países Baixos Retratos Alegorias Navios ao mar Ela tinha várias Não te interessavam? Eu gostava Do portal de mídia Tinha muito mais Do que o meu treinamento Vídeos Shows Polos O meu favorito Era chamado Uma segunda vez De uma família Que tinha Um filho Que desaparecia Durante a crise Da zona de calor Tá Mas esse portal Tinha alguma relação Com os límites em si Seria útil pra gente? Não Essas informações Eram censuradas Beleza Então a Tilda Usava um espaço Virtual secreto Pra falar com você A casa no penhasco Mas depois Ela assumiu Mas além do fato De ela ter conhecido A Elizabeth Você não sabe Por que ela fazia isso? Não sei Mesmo Pensei em todos os motivos Possíveis pra ela me abandonar Mas se eu fiz algo de errado Eu não sei o que foi Quando fui apresentada Aos outros Ela me ignorou Agiu como se nada Tivesse acontecido Mas nada disso importa A Tilda é igual Ao resto deles Nada disso ajuda A derrotá-los Ok Então Não se fala mais nisso Eli tá espremendo ela Pra saber as informações Ok O que foi? Tô tentando Varro Mas ela é meio difícil Eu enfrento os ermos Arrisco a minha vida Todo dia E ela só fica lá Escondida Dizendo que não há esperança Eu lamento Por tudo que ela passou Mas ela não tá ajudando Em nada Você sempre parece Tá fazendo tanta coisa Que eu até esqueço Que você passou Digo Não faz tanto tempo assim Que você tava tão ferida Que mal conseguia andar Outra coisa Quando eu tirei você Da água Perto do centro de testes Você tava murmurando O nome do Rost Você nunca fala sobre ele Mas ele te criou Treinou você Você deve sentir muita falta É claro que sim Mas não tenho tempo Pra pensar nisso agora Tenho que voltar ao trabalho Ok Vou continuar falando com a Beta Gaia diz que ela sabe muito Sobre Zero Dawn Talvez ela só precise de tempo Pra se ajustar E aí pode ajudar Contra o Hefesto Certo Mas vou esperar sentada Beleza Acho que a Eli tá meio bolada Com a Beta Vá as coordenadas De Demeter Que é o penúltimo Das subestações Que depois é o Hefesto Que é o mais bolado Como é que eu subo? Ah Era do lado Beleza Deixa eu ver Onde é que é o Demeter Deixa eu dar uma olhada aqui Nossa É muito longe O Demeter Ele é a quantos metros? 3 mil metros É muito longe Então galera Vou fazer o seguinte Vou encerrar o vídeo por aqui E no próximo A gente vai atrás do Demeter Beleza? Se tu gostou do vídeo Por favor deixa um like E inscreve no canal Pra me ajudar E a gente se vê no próximo Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto